DEMORA DEMORÃO MIITO E TÉ PESSOAL DEMORAANDO GENTE MEN ACOMPANHA PESSOAL 10 MINUTINHO DE BEAT Tá? Quer o pica-parro? E aí, pessoal? E aí, esse aqui? Azulão, né? Ué, ganhou lá, né? Então tá. E aí, é o seguinte... Hã... Esse é o carro, pessoal. O carro do Juan, eu não quis conhecer esse carro, né? Mas esse carro aqui tem uma antiga, esse não. É outro carro. Eu preciso conhecer isso, pessoal. Ele tem a cara mais feliz, uma brava. Você é favorável. Uma brava. Então tá. Pessoal, é o seguinte... O azulão, ele quer ouvir, tá? Pessoal, ouça o que eu vou falar. Tá, pessoal? Então, gente. Esse carro aí, né? Gol MC, automático. Não, manual. Manual. Tá manual, né? Mas é tipo... Vivo, ponta, o cuidado. Gol MC. Gol MC, tem o carro pra ver se sim, não tem o carro, ó. Tem um g2, g2, g3, 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 g7, g4, g9, né? Então, tá... O Juan que é o 28, tá? Então, para pagar um carro semi novo tem que fazer uma coisa aqui... É muito obrigatório, tá? Eu acho que vou mandar o Juan fazer isso. Tá? Mais uma frente pessoal. Né? Então, gente. eu comprei um carro né, um carro semi novo, que é da Gol e o Jesus Zilvich, né, para vocês, né, falei do Gol, né para mim trabalhar de coxinha, e sabe o que vem, agora é o meu dia, né eu vou sair de 8h30, esse dia até, eu vou lá para o lado da cadeira vai ter coxinha, lá para o lado da cadeira, né, o Tobão do Puff ele fica bem quinto, o carro do cretiano, oferecendo palmeiras pessoas, tem que ter caminhoneta na bíblia, né pessoal oi, o Tobão, tá arrasando o que tá com a manete, né então tá, então pessoal e ai por acabar, oi chaua ele tem carro, não precisa usar mas também de carro, né pessoal tem um Fuski das 2 mil usa pademics independente né, com a maioria, né chau pessoal o carro né, depende mais deonomia, né você tem da autonomia no discriminador 16 pontos do cara temmen Que presença não, não dá pra ser e como eu já pasei, né um chauau, na widenou, pode a gente mexe no celular para o vídeo para o carro aperta não mexe para o vídeo para o carro aperta não mexe no dia de dia ele vai ter que escutar em uma rua que eu tinha dirigindo e não mexe em uma instrução lá é isso pessoal, faz 4 vezes aqui é só 2022 todo dia que eu falei isso é a EMA ela ligou para nós, ligou 3 vezes com os bois ela vai me ligar e acho que eu acho que passa muita falta ser na outra vou vir com 20 minutos dela me ligando Então pessoal, é fácil né, pra esgluzir né, foi tudo pro antes e o antes explicado já né, a Eva já conversou com ele né pessoal, ela conversou com o Juan, na entrevista dela conversou com o Juan também né, ela quer fazer um vídeo né, mas ela tá muito utilizada né pessoal, ela comprou um vídeo de pra nós fazermos, ela comprou um vídeo de 3 minutos pra fazer né, mostrando um vermelho né, que ele gosta né, então tá, então pessoal, é fácil né, ainda vai montar as coisinhas pra nós pessoal, as coisinhas né, então gente, expressão pessoal, a gente vai fazer tudo direitinho né, com o senhor lá parado, com o carro parado, tudo com o carro parado pessoal né, pra não bater o carro, falei pra ele, se tudo pegar, tudo vem pra te pegar meu filho, vai fazer esse carro meu filho, vai bater o carro, meu filho, vai bater o carro, meu filho, vai bater o carro, meu filho, vai pegar, então, milagre de mão, milagre de mão e dirije, não, é isso, é só isso né, botar na cabeça dele né, se ele ficar entendo as coisas né, então tá, bota na cabeça dele né, Entendi né, entendi a cabeça dele né, entendi, entendi né, então tá. Bom gente, eu vou te correr né pessoal, Vai tudo inteiro normal aqui né, expliquei pra ele né pessoal, chame a atenção do Juan, né, contem-se dele pra evitar a batida de carro, VAI me pegar, vai me piti-o celular, vai ver covido todo ele né pessoal, não fazer essas coisas né pessoal, que os hemitires, né, a ordem sistemática né, do carro mais prometional, né, E aí também dá dinheiro já né pessoal, consumando a pessoa vai pagar a cozinha né, fazer arroz, feijão, qualquer carne né, almoço né, a pique-pique, fazer bolo, que ela gosta de fazer bolo, é a profissão dela ter essa cozinheira né pessoal. E eu vou fazer essas coxinhas né, vou ter do bolzinho lá né, compreendo o bolo, vou pegar essas coxinhas né pessoal, eu vou utilizar o carro de cenotete que tá impedido, é automático né, ele tava impedindo o carro né, eu vou utilizar pra ele né, quando tiver dinheiro, eu não tenho condição ainda né, E o Puff tá descachivo né pessoal, o Puff né, o Puff fez uma merda que nem sei né pessoal, mesmo uma merda que nem sei né, o Puff também é ignorante, guazã, ignorante, boçal né, então tá, e ele tá sem carro por enquanto, ele tá sem dirigir né, porque ele tá descachivo né, porque ele estacionou bem aqui, na porta do assinamento, e hoje ele quase bate no carro dele né, quase bate no carro dele, Então tá, então pessoal, é fácil né, a gente quase bate no carro de alguém né, mexe no carro de baixo no Puff né pessoal, e pagou o Puff né, e a gente ficava no imenso, no meio da porta, o direito do intuito né, tá sendo o carro no meio da porta, E o Puff, é burro, é burro, é burro, é burro, não é burro esse Puff, não é pra dirigir né, o HB20 automático, quando eu puder, quando puder vai ter, só quando eu envelhecer, tá, não é burro pessoal, Talvez ano que vem, ou ano que vem o aniversário dele, ou de ano que vem tá, não é burro, vai demorar bastante ainda né pessoal, e tá de castigo né, tá de castigo né, e bota na cabeça o que ele fez, o gênio quase bate no carro dele né, Vai notificar alguém no meio, vai pensar né, ele vai dizer onde carro né, quando o Puff vai, ele vai no meu carro, no meu carro né, Cê viu bem nas comedias do Puff Homem né, então gente, eu faço né, é um carro bom né, a Ema, eu falei tudo pra Ema né, que o Puff fez né, Até sabendo que o Puff fez no lugar errado, no lugar errado, no lugar proibido né, eu falei pra Ema já né, que o Puff fez né, eu mostrei a reunião dos últimos coisinhos, E ele lá na reunião né, ele fez assim lá né, ele fez o que ele quis né, então tá, que é fácil né pessoal, isso tem oração né, Eu entendo que eu fui te explicar lá né, explicado né? Ai ai, tudo explicado é só, lá na reunião né, o gênio reclamou que eu entrou no meu cê, lá no meu cê, lá no meu cê ali né, ô gênio é só, Eu entendo que eu mostrei, os bichinhos estão voando de noite, fazendo piripipi né, e eles entram lá no que ele é do gênio né, então tá, Então gente, ele foi entrando lá e eu mostrei né, ele falou umas bobas, aquela vagabunda, aquela âmbria, aquela miserável, aquela pau no cú de uma fábria né pessoal, então tá, Então gente, ela pau no cú, então tá, por cima do carro dela né, então tá, então gente, é fácil pessoal, porque a gente, não do jeito né pessoal, A gente se introduziu né, então gente, e o boêmico né, é o melhor carrinho do dino pra cc né pessoal, A gente vai fazer os vídeos direitinho né, pra ficar parado né, quando fazer o vídeo né, não é olhar direitinho, a gente devagarzinho, Porque a gente devagarzinho, não pode acelerar, você precisa não cair, eu vou pagar pessoal, então, colabora, colabora pessoal, colabora, E vai dar tudo certo né, vai dar tudo certo, com a boração do uan né, então tá, Digite devagarzinho né, pegar o que você sabe, da ajuda da sua mãe, levar Raquel lá pro vale né, né, então tá, Levar Raquel lá pro vale, cuidar das suas coisas, fazer seus vídeos né, fazer seus vídeos pro seu trabalho né, Pro seu trabalho, pode até montar uma arte no seu carro né, então tá, faça pessoal, então tá, então gente, fácil demais né, O Raimundo é uma cara reunião, falando é uma boa, com a carada vela, tá pessoal que não sabe tá, E também o Raimundo é um suplamado, tão querendo essa mulher né, porque ela nem, não, nem saber, saber, Ela extraga esse carro dela toda hora, toda hora, parece que é uma, que é uma insignia do corraço né, Ela é insignia do corraço né, ela extraga esse carro dela né, então tá, então pessoal, é fácil né, Desduzir né, de 8 minutos já né pessoal, então gente, pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui agora, Pessoal, vou acabar logo o vídeo né, eu já falei tudo que tinha falado, é uma, né pessoal, Ela falou, ela ligou pra nós né, ligou pra nós, que quer saber né pessoal, então tá, Cheio de muito um vídeo né, que eu preciso ir com um vídeo, um sumam, né, que eu falo de alguma coisa aqui do povo, 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 tá, Vou ensumar pra agora né pessoal, que agora eu vou ter um vídeo, eu vou ter um, Domingo né, eu acho que vou mudar, pessoal, eu vou mudar, então vai de tarde, de tarde, de tarde, Só com o estado, tá pessoal, vai ser de tarde mesmo, tá, Tem uma ponte do pica-pauzinho, ó tá aí, vou falar, eu acho que vou falar da Ema, vou falar da Ema, Só com o estado, tá, só, com o estado, tá, eu acho que vou falar da Ema, Então, isso é fácil né, e domingo tem um vídeo, com a butirama da casa mal assombrada, não só, Da casa mal assombrada, aquela casa que eu fui lá né, no tempo do Ruca da Patrícia né, Como ela ficava lá no rumo do Augustinho né, e ele foi lá no quartinho né, então tá, então tá, Um butirama, foi o que bom é de mesmo que um butirama né pessoal, fiz avião que tava de volta né, Então assim, a gente anda assim, assim, começando a ter as ânsia né, começando a humitar né, Precisando de me aguentar mais né, pessoal, então tá, foi tudo isso que a gente tá falando no nosso canal, É ótimo hein, meu Deus, então foi tudo isso né, esquecer vagabundo, esquecer coisa de, de uma surpita né, então tá, Pessoal, tchau pra vocês, tá pessoal, vamos embora por aqui, tá pessoal, Queira gostar do vídeo, deixa tudo feio, fazer mais, tá, se inscreva no canal, ativa o sininho, tchau pra vocês, tá, Amanhã, se tem comigo de tarde, no mundo tem de tarde, tchau pra vocês.